E começou o Caio na Rede aqui no de primeira e hoje teremos quedas e comemorações. Às vezes as quedas são junto com as comemorações, às vezes não, né? Às vezes o cara só caiu, às vezes o cara só tá comemorando, não sei. A gente conseguiu fazer um mix aqui no Caio na Rede que é pra você se deliciar aí com quedas e comemorações e botar no seu currículo que você já assistiu algo desse tipo e talvez isso você nunca tenha visto. Na segunda divisão do campeonato inglês aconteceu um lance inusitado na comemoração dos caras, né? Eles conseguiram comemorar de um jeito diferente, eu diria que é o jeito da minhoca louca, olha aí. Pois é, os caras conseguiram comemorar fazendo essa dancinha um tanto quanto estranha que na minha opinião, pelo menos pra mim que não tem muita coordenação motora, é mais difícil fazer isso do que realmente conseguir fazer o gol, né? Porque o cara fazer essa dancinha aí, eu sempre me mandava fazer aqui valendo 100 reais e eu não consigo fazer. Vou botar de novo, vale o replay, vale o replay. Os caras são bons, eles não deviam nem jogar futebol, na verdade eles deviam abrir um grupo de dança aí, algo do tipo, não sei, entreter a galera aí no intervalo do jogo, né? Porque são melhores do que realmente jogando bola, eu acho. Dança na minhoca talvez seja a próxima sensação do Carnaval de Salvador, então você fica esperto, talvez mais esperto do que esse gandula aí que foi atender a xarapova, né? Tenista, xarapova, musa do tênis aí, eu não sei se ele ficou nervoso, provavelmente foi isso. Ele ficou nervoso e teve uma pequena dificuldade ao abrir o guarda-sol, né? Dá uma olhada. O cara, o cara, ele não sabe abrir um guarda-sol, não é todo mundo que sabe do lado do xarapova, eu também não saberia, eu entendo, eu tenho do lado dele, né? Eu também ficaria de joelhos pela xarapova, né? Mas talvez não de uma maneira ridícula como ele fez, né? Talvez de uma maneira mais bonita, mais elegante, talvez pedindo ela em casamento, em namoro, não sei, porque eu sou muito apaixonado, mas dessa maneira ele vai fazer sucesso com os amigos dele, porque passou uma vergonha e esse lance deve reprisar durante muito tempo que o cara não consegue abrir, ainda toma o cavalo, enfim, vergonha. Vergonha alheia e tem muita gente que fica assim do lado das mulheres, passa nervoso, não tem jeito, né? E outro tenista ainda no mundo do tênis aí que passou vergonha foi o Djokovic, que o cara consegue ganhar tudo no tênis, ganha tudo que é campeonato, o cara destrói o Nadal, destrói todo mundo, só que ele tem uma dificuldade que ninguém sabia, ele não consegue, o Gandula não consegue abrir um guarda-sol, o Djokovic não consegue abrir champanhe. E aí tomou uma rolhada na cara, uma rolhada na cara, olha aí. Eu quero deixar bem claro, né? Porque talvez a pessoa tá distraída aí na televisão, né? Eu sei, tá olhando o celular, só ouvindo a gente, escutou, é uma rolhada na cara, o cara olhou pra televisão, não era o que ele esperava, é uma rolhada mesmo, né? É uma rolhada de rolha, né? O Djokovic teve esse pequeno probleminha em tentar abrir uma garrafa de champanhe, tomou na própria cara, bota de novo aí o replay que foi um lance bonito. Pois é, quase que fica com o olho roxo o Djokovic, mas tudo bem, Djokovic, tudo bem, porque isso é normal, né? Quer dizer, não que eu já tenha tomado uma rolhada na cara, mas é normal você passar vergonha mesmo sem querer. Você ganhando, tudo bem, isso que importa. E foi isso que aconteceu no campeonato australiano de futebol, o Melbourne Victory conseguiu se sagrar aí, o grande campeão da Austrália, foi o grande vitorioso e tal, e na hora de receber o troféu, de ganhar lá a premiação, o velhinho lá de 84 anos da federação australiana foi entregar o troféu e... E acabou caindo, olha aí. O pior de tudo é que o cara, ele realmente, eu falei velhinho para ser amigo, né? Porque ele já está ali no bico do corvo, né? Claramente ele já, eu acho que foi a última vez que ele conseguiu entregar o título para alguém, porque, eu não sei, ficou, acho que ele está meio mal, né? E tomou um tropecão ali, mas preste atenção num determinado momento, aonde que o cara, ele mais presta, ele mais tenta ajudar o troféu do que ajudar o pobre do senhor que tomou um capote. Olha só, presta bem atenção. Tá vendo só? É, você tem que ter prioridades na vida. Qual que é a prioridade? Ajudar um velho ou ajudar o troféu? Vai que o troféu quebra? Não, tem que ajudar o troféu, né? São 22 pessoas para receber o troféu, o velhinho é só um cara, né? Então você tem que ter prioridades na vida aí. Enfim, ele levantou, foi lá, conseguiu entregar o troféu, a torcida toda aplaudiu, só alegria, só descontração, só momentos bonitos, assim como no Não Salmo na Mix, toda quinta-feira às 22h30, aqui na Mix TV e comigo. Então valeu, de primeira, caiu na rede, no de primeira.